Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. Meu saravá a todos, então. Iniciando mais um programa Minha Fé. Hoje com um amigo aí, Edson Rosa, psicoterapeuta, médium e sacerdote, umbandista. E vamos conversar um pouco, um bate-papo aí, bem descontraído, até para pedir que ele fale um pouco da trajetória mediúnica. E também um tema que eu quero depois questionar a respeito também do perigo da mediunidade no geral. Então, já deixando aí as palavras com o meu amigo Edson Rosa, para que ele possa dar essa continuação nesse tema aí. Boa noite, meu amigo. Boa noite, em primeiro lugar. Muito obrigado pelo convite seu, do meu irmão de fé e do meu amigo. Admiro muito o seu trabalho. Obrigado também pela felicidade com a Roupilha. E que Deus nos abençoe sempre. Assim seja. A minha trajetória, como eu falei em off há pouco tempo, como médium, é o que é quando a gente tenta, no meu caso, fazer a coisa certa mediante a diretriz da Umbanda, que é caridade, verdade, justiça em Cristo. E quando diz Cristo, é uma coisa até fraterna, não propriamente religiosa. Não é muito fácil, não, porque a gente tem que ter um desprendimento muito grande. Porém, o Edson começou na Assembleia de Deus. Graças a Deus, a minha família, ela é dividida entre pessoas da Assembleia de Deus e pessoas testemunhas de Jeová. O meu primeiro manifesto mediúnico foi com três anos, oito meses, dentro de uma igreja que existe até hoje. Fica no bairro Gonomia, na Parada 24, em si, perto do colégio Desiderito IV. Finamor, o nome do colégio está lá, existe ainda essa igreja. A gente estava sentado e eu vi um caboclo flutuando, assim, uns 20 centímetros do chão. Eu sou muito sincero, se eu falar que o caboclo estava vestido de caboclo é mentira, mas era um índio. E ele se vestia com vestes lembrando aquelas túnicas romanas, aquelas traços assim, mas traços de caboclo. Tinha algumas penas coloridas e ele falou, meu nome é Pena Branca e, a partir de hoje, nós vamos começar o trabalho. Só que, quando ele falou isso, eu olho para o lado e eu me vejo incorporado com ele. Eu não estava mais no meu corpo. Então, o primeiro manifesto foi com três anos e oito meses, dentro da igreja. Ele conversou com minha avó, disse que quando eu ficaria de maior, aí eles voltariam. Obviamente que, nesse espaço-tempo, antes dos meus 18, 19 anos, eles vinham. Não com muita frequência, até pela religião da minha família, que na época era bem acerrada. Mas, em casos de saúde, muitas das vezes vinham os exusos, os caboclos e outras entidades em si. Então, resumidamente, foi isso. Porém, a gente entrou, com 19 anos, numa casa espírita, em Porto Alegre. Fez todo o curso mediúnico. Depois de sair dessa casa espírita, fui para a casa dos jardins também. Fiz todos os cursos mediúnicos lá, de apometria, para ter base em si, não para querer abrir casas nenhuma. Eu fui abrir uma casa, na verdade, com quase 27 para 28 anos. Uma casa de Umbanda, que está aberta ainda, com o pai Benedito e vovó Maria Conga, no bairro Agonomia, no endereço Rua Gloriosa 161. É ali que fica a casa, que não tem praca nem nada. As pessoas só sabem de boca. Boa, que legal. Por mais que eu moro em Salvador, agora, com Covid, não deu para mim ir mais seguido para Porto Alegre. Mas, em três em três meses, eu desço para o Sul, faço a minha caridade, tudo gratuito, tudo na erva, não tem tambor, é só o Evangelho. E, resumidamente, esse é o meu histórico em si. Estudo muito sobre a mediunidade, porque é algo muito sério. Eu falo isso, já falei até nas minhas lives particulares em si, no meu canal, no Amigos do Zé. Que é um relato meio assim, não muito, vamos dizer, comum, mas, particularmente, eu não gosto de incorporar, não gosto de manifesto mediúnico, até hoje. Eu me lembro que até os meus 28 anos, eu recramava com as entidades, tudo, aquela coisa de médium e renitente em si. Mas, hoje, com 46 anos, um pouco mais maduro, eu vejo que, por um lado, foi bom esse espírito Tomé, até para não cair no misticismo e outras coisas piores aí. Então, resumindo assim, eu entrei, nunca uma entidade me obrigou a nada, da Umbanda, nunca desrespeitaram a minha família. Mas, como era uma missão espiritual que hoje eu entendo, eles me respeitaram muito, muito. Até eu chamava entidades de nomes que não ganham caso, mas, hoje, eu vejo que era por ignorância. Deus é Deus e está em todos os lugares. Que legal, que legal. Que legal. E eu, só por curiosidade também, falou que começou essa manifestação numa igreja, né? E uma curiosidade minha também, né? Que, de repente, pode ser de outras pessoas também. Como é que foi esse dia, vamos botar assim, para as pessoas que estavam nesse ambiente aí? Isso é uma coisa muito... Perdão, eu cortei isso. Isso é uma coisa muito interessante, porque eu comento muito com meus amigos, e hoje eu sou amigo de Mormons. Eu tenho um amigo meu que foi mormon e hoje é pai de santo. O César. Ele mora lá no bairro IP. Ele foi mormon e hoje é um pai de santo de Umbanda, muito honrado, um banda de caridade também. Que legal. É do caboclo, olho de lobo. Não, é urso pequeno, se não me engano. Mas, resumidamente, eu vejo assim. Deus me deu uma opaca clarividência. Muito opaca. E todas as vezes que eu ia na igreja, principalmente, eu me lembro até os meus três para quatro anos, que quecrodil, eu via trabalhando em nome de Deus. Sim. Só que, o que começou a chocar muito na minha mediunidade, o que eu nunca tinha lido, eu tinha três para quatro anos. Isso é uma coisa viva na minha cabeça, porque é uma coisa não comum de uma criança ver. E hoje eu vou falar para você, o que eu já falei há pouco tempo aí, tem gente ainda que duvida. Eu via Exus com motos que não tinham rodas. Eu falava para a minha avó, falava, avó, olha eles ali, eles estão com moto flutuando, parece o policial do Gói, tudo de preto. Porque eu não falava policial do Gói, obviamente, eu falava polícia. E ela falava, para com isso, não tem ninguém ali. Mas ela acreditava em mim, porque vinha de uma criança de quatro anos docente. E eu dizia, avó, mas eles estão aqui cuidando. Aí foi passando, que a história é muito longa. Mas o que mais me inculcou, assim, como médium, a Crick nem foi o espanto deles. Foi mais, assim, dentro daquela cabeça, daquela criança de três anos, oito meses, acostumada desde quando nasceu, ouvia oração cinco e meia da manhã, que foi assim que fui criado pelo meu avô, Antônio Rosa, cinco e meia da manhã, todo dia. Ou ele orava, ou aquele radinho ligado, todo o volume nas orações. Então, eu me lembro, assim, até hoje, que aquilo meio que me chocou. Cansei de ver caboclo, espíritos que a gente fala de roupagem de umbanda, trabalhar em mesa espírita, em casas, no caso, evangélicas. Então, o que eu posso relatar para as pessoas é que o Edson, eu acho que eu fiquei mais mexido do que as pessoas. É uma coisa que agora eu já estou bem resolvido, graças a Deus. Mas há pouco tempo eu ficava estranhando, né? Por que Deus me deu essa clara evidência, muito opaca? Porque as pessoas perguntam, Edson, você vê todos os espíritos? Não, eu gostaria de ver a minha avó, que me criou, eu não vejo. Faz oito anos que eu não vejo ela. Gostaria de ver espíritos, um tio meu que me ajudou muito, eu não vejo. É mais fácil eu ver os espíritos amigos das outras pessoas. Mas para ficar registrado. Uma coisa que sempre me incocou, meu irmão, que eu saí da igreja evangélica, por livre e espontânea vontade, nunca uma entidade me obrigou a nada. Nunca, nunca. Porém, eu comecei a trabalhar com as entidades e eu comecei a notar que a forma que os Exus que eu via de ver e trabalhava era diferente da Umbanda que hoje está sendo propagada aí. Exu parganheiro, Exu fazendo mal. Aí eu repito, eu era evangélico, eu tinha tudo para chamar Exu de demônio, coisa que, infelizmente, eu chamava. Mas, Edson, você já viu Exus deformados? Há classes de entidades que se denominam Exus e não são, que trabalham em várias linhas espirituais e vêm com aquelas deformações. Mas, geralmente, ou eram aqueles que eu chamo de cinzas, que tem no livro Ação e Reação, Libertação, de Chico Xavier Fala, que é os Exus. Até o livro Obeiros da Vida Eterna comenta sobre os Exus dentro do cemitério, trabalhando, que ele chama de guardião. E aí vai. Então, o estanto foi muito grande das pessoas. Mas eu creio que, mesmo sendo uma criança, eu me lembro, vagamente, que depois, assim, depois eles começaram a voltar com seis, sete anos, eu ficava parado mesmo, eu ficava pensando. Eu não me sentia pecador. Mas eu começava a me sentir alguém meio ET, assim, meio diferente. Porque, quando eram os evangélicos, eu ouvia uma coisa e não batia com o que eles me falavam. E, quando eram pessoas que tinham uma vizinha minha que era de uma dada religião, que não era umbana, mas eu respeito muito, muitas das vezes tem o nome umbanda, mas não é, mas a gente respeita, e ela dizia algumas coisas, alguns nomes de algumas entidades, e não batia. Não batia. Nunca bateu. Então, eu fiz todos os cursos, tirei o registro na Fobras, no caso, depois, abri a casa, tudo direitinho, como tem que ser. Eu fui coroado, depois que a gente tem as coroações dentro da umbanda, depois de 11 anos, isso é bom relatar. Não foi um dia, não. Demorou 11 anos, né? Para me fazer tudo direitinho. Para depois os mentores falarem e dizer, agora você pode abrir a casa. Porque eu já poderia ter abrido uma casa com 8 anos. E eu esperei 11 anos para eles falarem, agora você pode. Então, a umbanda é algo muito sério e muito simples. A grandeza da umbanda é a simplicidade do amor que ela transmite entre as pessoas. De nada, amigo. Mais ou menos assim. Falando sobre a questão da caridade, né? E também de como hoje na umbanda existe uma crescente, né? De casas que se dizem umbandistas, mas que muitas vezes trazem uma imagem, por exemplo, vou dar um exemplo da linha de Exu, né? Trazem uma imagem de Exu bem negativa, né? Do Exu aquele que faz o mal, do Exu aquele... E muitas vezes nas manifestações que a gente vê aí também na mídia, a questão das próprias... Não criticando, tá? Mas na imagem que a gente tem da umbanda como sendo algo realmente que traz uma característica dos ensinamentos de Cristo, certo? E hoje a gente vê uma crescente aí de alguns grupos, vamos botar assim, manifestando uma imagem de Exu negativa. Até mesmo mostrando na mídia pactos e muitas outras coisas. Como é que tu enxerga hoje essa questão que está acontecendo hoje em nome da umbanda, da religião em si, né? E espiritualista. Entendo. Bom, eu vou dar uma experiência que a gente teve e tem ainda, tá? Com um Exu que escreve com a gente, né? Ele não é de se manifestar, ele escreve com o seu grafo desde quando eu era criança, que é o senhor Sete Chaves. Eu perguntava pra ele o porquê que comigo, né? As entidades eram diferentes, era porque eu era evangélico, ele dizia sim, porque daí a tua cabeça, ela não está entulhada de misticismo. Era o que ele falava pra mim. E você não tem a maldade, olha o exemplo que ele dava, a maldade de querer incorporar a mim como personalidade. Incorpore a tua fé, não a mim. Hoje, adulto, eu entendo o que ele tenta dizer, que obviamente é um companheiro aí que eu respeito muito. Ele foi um reitor na França, de uma faculdade, esse Exu, que era uma coisa que me incomodava, porque ele escrevia russo, francês, e minha família, acanhada no conhecimento, já achavam que eu era meio louco. Aí, escrevendo errado daquele jeito, mas era russo e francês. Depois a gente contestou que era russo e francês que ele escrevia. Legal. Legal. Então, isso prova que o Ex é médium? Não, mas prova que o Exu não é um espírito ignorante. Agora existe uma lei de sintonia. cada um, é como diz o seu sete, tem o Exu que merece. Então, eu vejo assim, na grande maioria das vezes, olhando essa câmera, com todo o respeito que eu tenho a todas as pessoas, é mistificação e decrínios de problemas psicológicos, para não levar para o lado de falta de caráter. É o meu ver. Verdade. Verdade. Porque há limite para a obsessão, há limite para a simbiose. Eu trabalho, graças a Deus, hoje, com 46 anos, já faz 21 anos que a gente trabalha em uma casa espírita aqui em Salvador. 20 e 20, não. 14 anos aqui em Salvador que me acolheu. E aqui eu, todo mundo sabe que eu sou de religião afro, sou de Umbanda também, mas eu vou ali, eu não vou para os guias, respeito à crença deles. E eu só sou mais um médium resgatando. E eu sei como médium que quem governa a matéria sou eu. Então, se uma entidade vir pela minha matéria começar a querer pacto, a querer dinheiro, ou falar qualquer coisa que traga a promiscuidade, a maldade, a iniquidade, a falsidade, o egoísmo, o confronto da disputa envolvendo barganha e conveniência, ou é um obsessor, infelizmente um espírito totalmente trevoso, ignorante, ou é uma falta de caráter minha ou algum problema psicológico, muito grande de carência, que eu estou me escondendo por detrás da imagem das entidades, que não precisa ser só Exu, pode ser até outros que tem por aí também que usam o nome de médicos, sobrenome de Deus, que a gente ouve por aí. Então, eu vejo assim, mas eu não posso também basear a minha mediunidade que é opaca pela mediunidade dos outros. Agora, eu vejo, o que mais brilha no médium é caráter, conduta, ética, bom senso, integridade e princípios morais. Mas o moral é o respeito ao outro e a ética é o amar a si mesmo. Quando a gente tem isso em Cristo, e até é bom divulgar isso, as entidades que o Edson trabalha, até os Exus, eles sempre falam isso pra mim, nós cremos em Cristo, mas não num Cristo cristão. nós cremos num Cristo fraterno. Então, quando eles falam isso, hoje eu entendo que eles creem no amor, e o amor é justo, ao ponto de ser algo que nos ajuíza, não que nos julga. Porque quem julga, condena, e o amor não condena. Isso é Exu falando. Eu tenho escrito, se você me der licença, posso? Claro que sim, claro que sim. Tem esse livro aqui, que eu psicografei ele, eu tinha 16 anos, com carvão, carvão no chão, e depois foi com aqueles livros de capadura, aqueles de arame, que a minha avó, coitada, pedindo pressa pra entidade escrever, pro meu avô não ver, e ele escreveu esse livro com 16 anos. Legal. Fala da partícula bóssom, física quântica, foi só de Exu e acabou, não fala de religião. Aí depois veio esse, e veio outros em si, que não é o calmo. Nossa. Porém, o que que acontece? A cada um, conforme as suas obras, o que que atrai as entidades? É o que você faz? É a caridade que você faz? Ou é a solidariedade de lucidez que você se doa? Uma coisa que eu aprendi na Umbanda, que eu acho eu, que é um dos pilares mais lindos da Umbanda, que a caridade da Umbanda, quando ela é verdadeira e ela é praticada, ela vem com a humildade e a simplicidade de ser. Todo sacerdote de Umbanda, eu, sou de Espírito, todo mundo sabe os meus defeitos, talvez alguns veem algumas qualidades que são poucas, mas vem um homem comum, como qualquer outro, porém com uma responsabilidade grande que ele assumiu, que eu assumi, talvez você assumiu, outras assumiram. E eu não posso me transfigurar do que eu não sou. Como é que eu vou dizer que eu sou um alxum se eu não amo que nem essa vibração? Certo. Como é que eu vou dizer que eu sou um Exu se eu não enxergo com profundidade as mazelas humanas? Mas aí vem aquilo que eu disse. O que nós estamos vendo hoje, vários ditos aí, cursos e não cursos, é mercado do peixe, é venda do sagrado. Por isso que o... Só para finalizar, a gente tem um pouco de tempo, eu já estou tentando falar de uma forma que as pessoas pensam... Tranquilo, fique à vontade. Não me credibilizem. Ninguém tem que crer em mim, mas sinto que eu vou falar. Eu fico olhando meus irmãos humanistas e não é crença de alguém fanático pelo que acha certo, porque eu procuro até ficar como errado, está tudo certo, mas é uma análise mesmo da Umbanda, pelo amor que eu tenho a Umbanda, sem fanatismo. Eu tenho como sagrado o que eu sou humano, então eu como sagrado. Por isso que na Umbanda, aqui em Salvador, o Umbun, que aí no sul é São Jorge, para nós é Santo Antônio. Eu sou galoxo, para mim o Umbun é São Jorge mediante o escritismo. Aqui é Santo Antônio. Já muda muita coisa em Salvador, porque eu já moro mais de 17 anos aqui. Por que eu estou falando isso? Eu vejo as pessoas vendendo o sagrado. Já particularmente me incomoda um pouquinho, mas eu não tenho nada a ver com isso. Agora, quando as pessoas ficam vendendo o divino, o que é divino? Incorporação. O que é divino? Impasse. O que é divino? Para mim, não estou dizendo que não seja sagrado. Uma palavra de conforto. O que é divino? Uma reconstituição através só de um ouvido. Não precisa nem ser uma palavra, mas do peito velho que ouve a dor de alguém que mesmo que ele não fale nada, aquele silêncio dele é um acalento para a alma daquela criatura. quando isso acontece, meu irmão, isso vale likes, isso vale preços, isso vale título de sacerdote, isso é o tristeza pra caramba. E sobre esses exus que andam na rua fazendo festa, que você não perguntou, mas eu que estou falando, eu me lembro, porque eu sou muito claro, eu falo aqui para as pessoas até nas minhas lives, um dia vocês veem atrás do trio correndo é eu mesmo, não é o exu, sou eu, não preciso me transfigurar de nada, mas eu já vi entidades verdadeiras, incorporadas de verdade, porque ela me opaca clarividente, mas não é exu. Agora, como você tem certeza que não é exu, Edson, porque eu penso assim, quando eu fui na casa, vou citar os nomes, aí na rua dos Andradas, naquele prédio lá em Porto Alegre que tem, que é da federação, eu ia lá, é totalmente espírita, e eu ia lá, na rua dos Andradas lá, Andradas Néves, que é por ali. Eu cansei de ver Guardião e Exu ali na frente do prédio, na fila, e eu começava a estudar, por isso que mesmo bandista sendo, eu não me apego no sagrado humano da Umbanda, eu apego no divino, divino é o sol, é a água, a cachoeira, isso é divino na Umbanda, porque se fosse realmente por bom sentido de fé e amor à sua filosofia religiosa, as pessoas não iam dar tarjas, nem preço, nem rótulo para trocar o amor, para vender o amar, através dessa barganha que a gente está vendo de conveniências e influências, que tudo é dinheiro, tudo é sacerdote, tudo é poder, então tem coisas assim que a gente não precisa ter uma grande inteligência, só ter olhos para ver e ouvido para ouvir, para a gente ver qual é a intenção das pessoas, e o que está de trás por aquilo, que eu sempre falo, uma intenção ruim não abriga espíritos bons, nem o espírito que abriga o próprio corpo, se eu, Edson, for uma pessoa ruim, ruim serei, e eu vou atrair ou entidades falsárias ou eu vou ter que mistificar, hoje em dia o que está acontecendo para mim, não em todos os lugares, mas na maioria é mistificação e caridade, para não dizer doença, tem umas coisas que beijam a loucura, a insanidade mesmo. Isso aí, meu irmão, gostei bastante, gostei bastante das tuas colocações, e eu também penso da mesma forma, assim, acerca da questão dessa, esse comércio, vamos botar assim, o comércio da fé, o comércio da espiritualidade, da questão da espiritualidade, e a gente pode dizer também, assim, eu penso, não sei se é da mesma forma como também tu tem como um pensamento, raciocínio, tem muitas pessoas que realmente vendem aquilo que não tem, porque quando você tem realmente alguma coisa que é a mediunidade, quando você tem a mediunidade, quando você compreende a mediunidade, o que é a mediunidade, por que que realmente esse trabalho, essa forma de manifestação, desse contato, essa conversa com o espiritual, quando a pessoa realmente é médium e compreende tudo isso, ela não vai agir ao contrário do que pedem os bons espíritos, então, esse comércio, essa situação, essa, vamos botar assim, esse engano que muitas pessoas colocam, tentando ganhar um lucro em cima, né, do plano espiritual, se dizendo, vamos botar assim, se dizendo, médiums, né, pra poder ganhar em cima disso, então assim, se a pessoa realmente é médium, se ela entende essa mediunidade, se ela realmente é verdadeira nessa mediunidade, ela jamais vai fazer isso, porque é o contraditório, né, tu me explicou bem, com certeza, tu me explicou muito bem essa parte, e se a fonte vende algo bom, mal você não faz, simples, é lei de sintonia, simples assim, e me diz uma coisa, atualmente, tu vem trabalhando também com essas entidades de Umbanda aí em Salvador, de alguma forma, aí que entra um outro contexto bem interessante, como o terreiro físico, né, que não é meu, os tijolos, quando eu desencarnar vai ficar lá, é em Porto Alegre, eu moro em Salvador, em três em três meses eu desci e fazia minha caridade, aqui em Salvador, em si, como é minha esposa, ela é requeana, a gente trabalha à distância, fazendo trabalhos espirituais totalmente caritativos, e não há manifesto, ninguém incorpora, é a coisa com reiki, né, que essa energia sagrada é de cura, que as entidades também trabalham, mas não é necessidade de incorporação, o Edson em si, a pedido dos mentores, desde quando eu abri o terreiro aí para Benedito, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, eu fazia CDs, gravava e dava para as pessoas, nada que me promova, hoje a gente tem um canal na internet, em alguns momentos eles manifestam, aí que vem o contraditório, né, de como muitas pessoas pregam, já faz, eu acho que desde 2021, faz uns quatro anos, vai fazer que a gente faz o evangelho dentro do olhar crístico e universalista num canal que não é meu, é de um amigo também, com o Exu, o senhor de Estranca a Rua vem, fala do jeito dele, os Exus, o Preto Velho, de vez em quando as pessoas, porque não é uma coisa assim, a entidade tem que vir, então isso é um modo de eu trabalhar, que também eu tive uma grande remitência tendo meus preconceitos, eu sou muito pé no chão e sou muito assim, de dar a cara para bater, não adianta a gente falar do Otá, é preconceituoso, não, eu tive muita remitência, eu falei, pô, mas fica aparecendo na internet, aí eles falaram, não, vai ser só a voz, hoje de vez em quando tem um médico indochinês, que é o Sotanaká, ele vem, ele não tem problema de aparecer, já os Exus não gostam, é só a voz, então, e eles falaram que interessa a mensagem, e quanto mais a gente vai fazendo esse trabalho gratuito, não me favorece em nada, eu tenho meus processos de ganha-pão, que é a psicoterapia, como eu estou dizendo, eu estou dando a cara para bater, vocês podem entrar aí no meu Facebook, no meu estradão, vocês vão ver que aonde fala de espírito, vocês não veem eu vendendo o meu trabalho terapêutico, em qualquer, você pode entrar no começo, lá em 2014, que eu abri os meus canais, eu não, eu sempre não misturei, e estou separando cada vez mais, porque é algo que não deve ser misturado, porém, é como eles falaram, a modernidade não desfaz da espiritualidade, o que é antiquado é usar a palavra do amor provocando ódio nas pessoas, tipo, eu usar o nome de Jesus e provocar briga, contenda, usar o nome de um preto velho e provocar desavenças ou de Nossa Senhora e provocar preconceito, isso é errado, então eles vêm e espiritualmente a gente faz esse trabalho em si, toda quinta-feira, por exemplo, essa próxima quinta-feira, é o senhor Zé Pilinda das Almas que vai vir fazer o Evangelho, só que é no outro canal, que é no canal Amigos do Zé, que começou agora, mas esse que é do Evangelho e Terapia já tem há quatro anos, todo sábado, já está em 149 Evangelhos. Legal, meu irmão. Bom, eu também sou suspeito, acompanho teu trabalho já há algum tempo também e vejo o quanto ainda muitas pessoas resistem em participar desse trabalho, porque a gente vê bastante na mídia, estou falando, não é uma questão até, está pensando, está fazendo desabafo porque está fazendo um programa, nada disso, na verdade eu estou aqui com um espaço cedido, a gente agradece a TV Cidade aqui de Farrupé e o Canal 14, mas assim, é um espaço que a gente pode falar sobre aquilo que a gente acredita, né, o programa Minha Fé é para isso, mas eu ainda sinto, né, muito aquela questão assim, da participação das pessoas que procuram ajuda dentro de um terreiro de umbanda, um terreiro sério ou com uma pessoa umbandista, não vamos taxar religião, uma pessoa espiritualista que traga a verdade, ainda são poucas pessoas que manifestam, por exemplo, num programa aberto, numa situação onde tu faz um baita trabalho também, que a gente acompanha, e muitas vezes tu vê uma quantidade gigante quando você tem alguém oferecendo algo que é para ganho particular ou oferecendo ou para poder ver algo, por exemplo, para encher os olhos, né, aquela questão da fantasia e tudo mais. São as carências, né, são as carências de quem busca e a necessidade desenfreada e mistificadora de quem vende. E aí a questão também dessa situação que hoje a gente observa, que a gente tenta fazer um trabalho, mas a gente não tenta fazer um trabalho para elucidar e para ajudar, não é um trabalho para se beneficiar. Então, eu agradeço o teu trabalho por continuar esse teu trabalho da maneira como tu está e também, como tu mesmo falou, esse trabalho tu nunca coloca na verdade a questão da psicoterapia, né, que tu tem também misturado com a parte da própria mediunidade, dos conceitos que tu traz também nesses vídeos. Mas abrindo aqui um, só para a gente chegar no final e depois deixo para te fazer tuas últimas colocações, a questão de hoje de parecer por exemplo uma entidade vir e falar aqui na, como botar assim na mídia, né, que apareceu na televisão, falar, enfim, eu também, eu sou e era muito resistente nessa parte até que chegou também diálogo com os espíritos e acabei cedendo uma situação e as entidades aceitaram de uma forma e aí muitas vezes muitos olham com bons olhos e outros nem tanto, né, eu vejo assim, hoje está muito presente tudo na mídia, né, pode-se falar em amarração, pode-se falar em trabalhos magistros negativos, pode-se falar em um monte de coisa, pode-se apresentar festas glamurosas e tudo mais, pode-se apresentar algumas entidades com garrafas na mão e tudo mais, isso pode, não pode uma entidade vir e falar alguma coisa que possa passar uma mensagem, então é uma coisa contraditória, mas a gente tem que respeitar as opiniões e a gente fazer aquilo que a parte espiritual nos deixa como correto. Meu irmão, te agradeço muito, eu acredito que vai ter outros encontros, acho que a gente poder conversar mais, te agradeço de coração mesmo pela tua participação, acho que agregou bastante aqui para quem vai estar assistindo, vai agregar bastante e aqui, deixo aqui as tuas colocações finais aqui também, meu irmão, meu obrigado. Eu só tenho de agradecer a todos, ao pessoal da felicidade, a Rupilha em si, agradecer a você e a única mensagem que eu posso dar para as pessoas é que o amor, não julga, o amor, é um ajuizador e o amar ele é simples e unido e isso a Umbanda tem, a Umbanda, não posso dizer os ubandistas e me coloco como um bandista não desfazendo de ninguém, eu não estou aqui levantando bandeira, defendendo, nem a Umbanda, porque a Umbanda não precisa de defesa, a Umbanda é uma religião brasileira, por mais que hoje falo de outras vertentes, mas é como eu sempre digo, a essência só tem valor quando o valor vem da paz, e uma paz que não seja só para mim, é para todos, e a Umbanda é isso, ela é de todos nós. Obrigado, meu amigo, muito obrigado pelo convite aí, e fiquem com Deus e axé. Grande axé, meu irmão, meu saravá e um abraço aí. Saravá. Fica com Deus. Valeu.